Oi, eu sou a Talking Back e tenho 25 anos Esse é o meu amigo Tom, esse é o meu amigo Ben, essa é a minha Angela, esse é o meu amigo Didier e esse é o amigo Hank E nós somos o Talking Friends Tom, Ben, Pekka, Kiki, Angela e Hank E nós somos o Talking Friends Ah, está acabando Tchauzinho, até o próximo vídeo do Talking Back 2 Tchauzinho, tchau